Música Muito bom dia, eu sou o jornalista Paulo de Tarso Pereira e nós estamos iniciando mais um plantão do Em Questão. Vamos com as informações desta manhã que diz respeito ao seu cotidiano, ao seu dia a dia, a sua vida. Lula comemora a decisão do STF, não sou mais condenado, não sou mais réu, não sou mais nem acusado, estou livre, segundo o Globo, foi isso que Lula disse ontem à tarde ao ser entrevistado. Olha só, mas 57,5% discordam de Lula livre, 37,1% querem Lula livre, são os resultados da pesquisa saída pela Parana Pesquisa, a quem não confie, mas são esses os números. Informações ainda desse início de quarta-feira, 5 mil carros sairão em carreata contra o lockdown do governador Eduardo Leite, será hoje em Porto Alegre no início da tarde. A expectativa é muito grande, há toda uma mobilização na capital gaúcha referente a esse assunto. Vamos com os mais destaques aqui no plantão do Em Questão. Hoje é dia da edição online www.emquestão.com.br Leia e se atualize dos principais fatos que dizem respeito à nossa comunidade e os fatos que nos impactam aqui. Um ano após o primeiro caso de Covid-19, o Rio Grande do Sul vive o pior momento da pandemia. Taxa de ocupação dos leitos segue acima dos 100% no estado. Música E para encerrar esta edição assinalando dois fatos importantíssimos. A loja Camana entregou vestuário completo lá, dezenas, dezenas de conjunto para os profissionais que estão na linha de frente na Santa Casa da Caridade. Baita de um gesto, parabéns à iniciativa. E também nesta semana o Hospital da Guarnição Federal de Alegrete colocou à disposição da Santa Casa da Caridade mais dois equipamentos de respiradores completos lá para a Santa Casa. Já tinha destinado dois, agora emprestou mais dois. Parabéns. São esses gestos que podem salvar vidas e reforçando sempre, né? Reforçando sempre. Vamos usar máscaras, vamos sair só da forma essencial, vamos usar gel nas mãos e vamos tentar nos cuidar, preservar vida porque a situação está muito complicada. Nós estaremos de volta assim que for necessário com algum boletim, mas sempre atualizando vocês pelo site do emquestão.com.br, aqui pelo Facebook, aqui pelo YouTube, pelas plataformas, também pelo Instagram e também pelas listas de transmissão. Tudo do Em Questão é produzir conteúdo e distribuir. Se você quer anunciar conosco, saiba que a gente tem mais de 300 mil contatos diretos com internautas mensalmente. É um baita de um investimento para você que é empreendedor, tá legal? Eu aguardo vocês também às 20 horas no programa Página 2 pelo canal do YouTube e também na nossa página do Facebook. Tá legal? Tchau, tchau! Tchau, tchau!